Música Bora minha gente, tudo bem com todos vocês? Pessoal, ligaram pra mim agora da casa de material de construção E vão entregar o metro de brita lá no terreno de São Antônio agora Então a gente tá saindo, a gente vai pra lá, vai receber esse metro de brita, viu pessoal? Quero agradecer especialmente de coração aos nossos amigos da Inglaterra Que doaram a carrada de areia e o metro de brita E a gente tá indo pra lá receber agora, né pessoal? Tô muito feliz, né? Segunda remessa de material que a gente vai receber no terreno agora Primeiro foi a areia e agora a brita, né? E que muitos materiais venham aí, né? Através de todos vocês aí, que Deus abençoe, toque no coração Todas as pessoas que viram o nosso vídeo Que assistiu o nosso canal, assistiu a campanha do São Antônio Do nosso pai de quatro filhos Que doem qualquer coisinha pra nós arrecadar o material dele, né? Sem mais demoras, viu? Compartilha bastante o vídeo aí Pix tá sempre na descrição do vídeo, num de contas, num de zap Lá no primeiro comentário fixado também, viu? Sempre é o Pix Número de contas, num de zap, pra você fazer sua doação Não importa o valor, qualquer quantia mínima você vai tá ajudando Vai tá fazendo parte da campanha Vai tá contribuindo com o sonho do São Antônio e dos seus quatro filhos, né? O nosso pai de quatro filhos aqui do sertão Então que Deus abençoe todos vocês, viu? Vamos pra lá Que o pessoal já tá esperando nós lá Cuida, cuida meu povo Tô saindo, né? Tô pegando aqui o acesso do Jardim das Oliveiras Pra gente receber a brita Segundo material que chega na obra, né? Na obra não, no terreno, do senhor Antônio Né, pessoal? Primeiro foi a areia E agora o método de brita Mandado aí pros nossos amigos da Inglaterra Estamos muito felizes, né? Por essa benção, né, pessoal? Aos pouquinhos tá encostando o material aí pra gente Né? Começar realizando o sonho do senhor Antônio De seus quatro filhos aí A Deus querer vai dar tudo certo, viu, meu irmão? Não importa valor Não importa contigo O que você quiser doar O que Deus tocar no seu coração Vai ser o valor que vai ajudar Vai fazer parte da campanha Né? E a gente vai conseguir Se Deus quiser Com a ajuda de todos vocês Então compartilha bastante o vídeo Quanto mais compartilhar E mais gente vai chegar Né? Pra se inscrever no canal Pra fazer parte da campanha Pra assistir os vídeos da gente E o canal vai ter mais força Pra ajudar as famílias É isso aí, meu povo Não esquece também Da nossa rifinha Da nossa churrasqueira elétrica, viu? Pra campanha de senhor Antônio aí Também O nosso par de quatro filhos Então Quem quiser comprar aí Tem que ir lá no zap da gente Viu? O zap tá sempre na descrição No primeiro comentário fixado lá também É só 10 reais o número Vamos vender essa rifa todinha aí, pessoal Pra nós Ajudar essa família aí Quem não Pode fazer a doação Ou quem quer fazer a doação Ou quer fazer a rifinha Vem andar no meio, viu? Todo jeito vai pra campanha aí Quanto mais número você comprar Mais vai tá ajudando, viu? E vamos pro terreno lá Receber a brita Chegou, minha gente Chegou a brita Graças a Deus, pessoal Né? Demorou, mas chegou, né? Mas foi por causa da Das ordens de entrega Com horário Não batia, né? Com horário da gente Mas Hoje a gente Disponibilizou o dia, né? Disponível Pra na hora que eles ligassem A gente vir diretamente Receber a brita E chegou aí Vamos agradecer A nossa amiga Prêmio Ossil aí Que veio entregar a brita Aqui pra nós, né? E agradecer Aos nossos amigos aí Da Inglaterra, né? Pessoal Nós sabemos que Esse processo Da casa de São Antônio aí O nosso pai De quatro filhos Aqui do sertão Vai Né? É um bom tempo, né? Porque o processo De construção de uma casa Não é pouco, viu, pessoal? Então, mas aos poucos Vai chegando, né? A gente tava sem nada Um dia desses Aqui no terreno Até mato tinha, né? O arroz do terreno Já tá limpinho Já tá Uma carrada de areia Agora a gente Já tá encostando Um metro de brita, né? Já temos aí também Dinheiro Graças a Deus A todos os doadores aí Que estão doando Com pouco que seja Mas estão fazendo a diferença Na vida de São Antônio E dos seus quatro filhos, né? Que aquelas crianças Merecem muito Já sofreram bastante Mas agora Deus vai Dar uma glória Na vida deles aí, né, pessoal? Então é isso aí A gente O que eu queria dizer pra você É que já tá passando Já passou de um milheiro de bloco, né? A gente já tem aí Quase seiscentos reais Junto, né? Em caixa E vamos aí Pra três milheiros de tijolo, né? Que é mil e quinhentos Então tá faltando aí Menos de mil reais Pra gente inteirar A campanha Do arrecadação de bloco aí De seu Antônio E seus quatro filhos, né, pessoal? Tô muito agradecido por tudo A todos vocês Pelas visualizações Pelos compartilhamentos Pelos likes, né, gente? Pelo joinha aí Que vocês dão no canal Pelo tempo de vocês aí E pelas doações também Tanto para seu Antônio Como para seu Geronça Ou para qualquer outra família Que vocês ajudaram, né? E ajudo sempre que a gente dispõe Da ajuda de vocês, né? Então sou agradecido de coração Que Deus abençoe todos vocês Sem vocês não existiria canal, né? Não existiria doação Não existiria ação social, né? Então é isso aí, minha gente Brigadão de coração Vamos curtir aí Pra sua maravilha, né? A benção aí que chegou aí Tô muito feliz, gente Muito feliz mesmo Graças a Deus Pensei que a gente Não iria nem conseguir, né? Um milheiro de bloco Minha areia Mas Graças a Deus E a todos vocês A gente tá conseguindo Sim Encostar os materiais Né, minha gente? Obrigado de coração Que Deus abençoe a família De todos vocês Saúde, paz e felicidade Cuida, cuida, meu povo É a benção chegando aí No terreno de São Antônio Do Luan Da Laiane Da Luisa E do pequeno Etos Primeiramente Deus E segundo vocês Na vida de todos nós aí Tanto da minha Como dessas famílias aí Do canal aí Que estão sendo abençoadas Tô muito feliz Muito feliz De coração Viu, minha reta? É isso aí, pessoal Um abração Pra todos os inscritos Do canal aí Todo o pessoal Que tá chegando agora Que ruma de brita Olha o tanto aí, pessoal Um metro de brita Dezoito Pra fazer concreto, né? É isso aí, minha gente Só falta agora os brocos, né? Aí, minha gente Canal JP Sertão Oficial Aí, gente A brita acabou de chegar, né? Já descarregamos aqui Como vocês viram aí E agora tá aí Brita e areia Mandada, né? Os nossos amigos aí Da Inglaterra Agradecer muito aí O nosso amigo Arnaldo E N Da Inglaterra Que mandaram pra gente aí 500 reais, né? 350 para Arelha E 150 para a Brita Muito grato A vocês dois Meus amigos Tô com as notas Aqui, né? E vou fazer o vídeo Agradecendo A todos os doadores Olha lá o seu Terreno de São Antônio Não dá pros carros Entrar O acesso é muito difícil Muito ruim, viu, minha gente? De acessar aqui Aí Tem que tá despejando Nos terrenos do vizinho Pra depois tirar, né? Nem que seja de carroça Carriola Né? Ou Depois passar pra lá Quando cavar Então tá aí a areia E o metro de Brita, né? Graças a Deus Tá entregue, né? Segundo material Que chega aí no terreno Né? Pra construção da casinha De São Antônio Seus quatro filhos Nosso pai de quatro filhos Aqui do sertão Serra Talhadense Simbora, meu povo É bom É bom É bom